Música Salve, salve senhoras e senhores e rapaziadas em geral Apertem os cintos aí, se segurem na poltrona Está começando mais um grande prêmio na Pit Stop Kart aqui na Vila Prudente em São Paulo Hoje dia 23 de junho de 2012 10 feras aí na pista Vamos lá Os vermelho e verde abrem-se as cortinas e começa aí o grande prêmio O Carlos Asunção Laga na primeira colocação Genésio na segunda Felipe é o terceiro Luiz Rodrigo é o quarto Carlos Luiz é o quinto Roberto Menezes é o sexto Ederson é o sétimo, Felipe Souza o oitavo, Maurício é o nono, Henrique é o décimo E eles já passam por aqui completando a primeira volta desse grande prêmio Briga, boa, boa, briga, briga de gigantes aqui na Pit Stop Aí você vai vendo a chinquene É onde a onça bebe água, Tubarão Tem que tomar muito cuidado aí Se escorregar, leva uma fisgada da onça ali O Carlos Asunção passa aí na primeira colocação Rasgando aí na reta da vitória Botando potência no motor Entrando pra direita Contando na cuba do painel Fez o mergulho no chinquene Pega aí a reta Passa do circuito E vai botando potência no seu kart de 6 megapê O Carlos Asunção já contando A cuba do delegado A esquerda vem pra poder fazer o quero-quero Escorregou E o toquezinho dos pereis Voltou pra pista E vem pra conta na cuba da vitória Passa e completa mais uma volta E olha o Genésio O Genésio passa rasgando na reta Que é paralela Vindo do Ayamelo Bota a potência no kart número 16 Já contando a cuba do painel Fez o mergulho no chinquene Jogou esquerda e direita Pegou aí a reta aposta do circuito É o Genésio botando potência pra direita Contando a cuba do delegado A esquerda vem pra poder fazer o quero-quero Apontando aí na reta das box Segurando na ponta dos dedos Pra vir a direita Contando a cuba da vitória O Genésio Trindade É o nome da fera Roberto Benítez Passa o Felipe Augusto na frente Felipe Augusto é o kart número 5 Aí na terceira colocação Acelerando Botando potência no motor Entrando pra sua direita Já contando a cuba do painel Fez o mergulho no chinquene Já pega reta aposta do circuito Tá aí então o Felipe Augusto No kart número 5 Na terceira colocação Contando a cuba do delegado A esquerda vem pra poder fazer o quero-quero Apontando na reta das box Trazendo pra sua direita Contando a cuba da vitória Passando aqui na frente Completando mais uma volta Olha aí Você viu aí que o Carlos Luiz O jogou por dentro E vem pra assumir a terceira colocação O kart número 6 Mergulhou Levou o toque ali do Felipe Levou o toque Ficou ali na chinquene Perdeu duas posições Na realidade Com o toque do Felipe Kart número 5 Felipe Augusto Que bateu E aí o Carlos Carlos Luiz Vai passar aí Contando a cuba da vitória Vai passar na quinta colocação Agora E já tem mais gente Virada ali nos pneus Ederson Ederson Vamos lá Vamos pegar o kart número 12 Aí do Luiz Rodrigo Tá aí o Luiz Rodrigo Passando aqui na frente A cabine Escolher Acelerando e rasgando Aí na reta da vitória Botando potência no motor Entrando pra direita Contando a cuba do painel Fez o mergulho Aí na chinquene Jogou esquerda e direita Pegou aí a reta A posse do circuito Com potência A aceleração total No kart de 6 MP Vem pra direita Contando a cuba do delegado Esquenta vem pra fazer O quero, quero Aponta na reta Dos vox Número 12 Aí Luiz Rodrigo Contando a cuba da vitória E vem aí pra mais uma volta Cartina número 11 Aí do Felipe Souza Agora sétimo Colocado na prova Acelerando aí na reta da vitória Entrando pra direita Contando a cuba do painel Fez o mergulho Na chinquene Jogou esquerda e direita Pegou aí a reta A posse do circuito Potência A aceleração total Vai vir a direita Contando a cuba do delegado A esquerda vem pra poder Fazer o quero, quero Já apontando aí Na reta das vox Trazendo o kart número 11 Pra direita Contando a cuba da vitória Felipe Souza Vem aí E agora o Henrique Kart número 13 Aí pro Henrique 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 que vem aí Na oitava colocação E olha o Henrique aí Brincadeira Brincadeira Tubarão E o kart número 15 Vai tomar a posição dele Então tá aí O Maurício passa Acelerando aí Na reta da vitória Botando potência Na oitava colocação Vai lá pra direita Pra poder contornar A cuba do painel Já mergulhando Pra poder fazer a chinquene Esquerda e direita O Maurício pega aí A reta aposta Do circuito Potência Aceleração total Vai vir à direita Contornar A cuba do delegado Esquerda Vem aí pra poder fazer O quero, quero Já aponta Na reta das vox Vem pra direita Na curva da vitória Passa aqui na frente Da cabine E completa mais uma volta Kart número 1 Do Anderson Vai acelerando aí Na reta da vitória Na nona colocação Botando potência No motor Entrando pra sua direita Contornando a cuba do painel Já mergulhando aí Pra poder fazer A chinquene Esquerda e direita É uma escorregada Pega aí a reta Aposta do circuito Potência Aceleração total Vem pra direita Contornar A cuba do delegado A esquerda Vem pra poder fazer O quero, quero Apontando aí Na reta das vox E trazendo o kart Número 1 O Anderson Vem aí pra mais uma volta E o Henrique Agora décimo colocado Na prova Passa Rasga Acelera Bota a potência No seu kart Número 13 Vai lá pra direita Contornando a cuba do painel Mergulhando aí Pra poder fazer O Sincene Teve que abrir a porta Ali Pega reta Aposta do circuito Vai botando potência No motor O Henrique Na décima colocação Contornando a cuba do delegado Esquerda Vem pra poder fazer O quero Quero Escorregou demais Vamos ver se ele consegue Ainda sair ali Ficou parado Agora vai saindo aí Tá aí o Henrique E com isso Vai perdendo muito tempo Aí o Henrique Pit Stop Cart Avenida Professor Luiz Inácio De Anhaiamelo Número 3500 Da Vila Prudente São Paulo Telefone 2302 1001 A Pit Stop Cart É que tem Oito opções De traçado Asfalto Especial Circuitos Bistos Curvas Inclinadas Cartes com 6,5 HP Lanchonete com visão Panorâmica Loja com acessório Para pilotos E o SBG Sports O sistema brasileiro De gravação Largação de escravão De escravão Jimenez Levando aí A emoção Da Fórmula Cart direto Da Pit Stop Cart Para você SBG Que tem um site www.mastercartesb.com.br www.mastercartesb.com.br É Tubarão E agora também Aí a Pit Stop Com a sua lojinha A lojinha de camisetas Falando sobre o spot Em camiseta aí Do kart Camiseta de surfe Camiseta de Fórmula 1 E a adrenalina A mil por hora Olha o Carlos Assunção É o primeiro colocado Genésio Trindade É o segundo Felipe Augusto É o terceiro Luiz Rodrigo É o quarto Roberto Menezes É o quinto Felipe Souza É o sexto Carlos Luiz É o sétimo Anderson é o oitavo Maurício é o nono E Henrique é o décimo Colocado na prova 23 de junho 2012 10 minutos e 30 de prova Restando pouco mais que nove Aí para encerrar o grande prêmio E olha o que que o Felipe Souza faz ali De cara pro crime Acabou virando sozinho ali Não é fácil não Aí cedeu o Genésio Logo atrás dele cedeu o Carlos Luiz O Genésio é o segundo colocado na prova Carte 16 E o Carlos Luiz Vem aí na sexta colocação Carlos Assunção Vamos falar agora de melhor volta Carlos Assunção 26 110 É a melhor volta da prova aí É a do líder da prova 26 110 O Genésio virou 27 Cravado O Felipe Augusto 27 230 O Roberto Menezes 26 910 Luiz Rodrigo 27 530 Carlos Luiz 26 860 Felipe Souza 27 110 Enderson 27 480 Maurício 28 260 Henrique 27 790 E a melhor volta de cada um aí Ficando com a 17ª volta 26 110 O Carlos Assunção Virando aí de novo A melhor volta da prova Tá aí a fera Carta número 17 É rasgando aí na reta da vitória Entrando pra direita Contornando a curva do painel Fazendo o mergulho Nascin Kane Jogou pra esquerda A direita Pegando aí a reta Aposta do circuito E botando potência No seu kart de 6 MP E vem pra direita Contando a curva do delegado A esquerda Vem pra fazer o quero quero Apontando aí na reta Dos box A direita Pra fazer a curva da vitória Passa aqui na frente A cabine completa mais uma volta O líder Carlos Assunção Segundo colocado É o Genésio Trindade Aí o Genésio acelerando Botando potência no motor Aí na segunda colocação Entrando pra sua direita Contornando a curva do painel Vem pra fazer o mergulho Nascin Kane Esquerda direita Pega aí a reta Aposta do circuito Potência A aceleração total Vem pra direita Contando a curva do delegado Esquerda Vem pra fazer o quero quero Já aponta aí na reta Dos box Contornando a curva da vitória E completando aí Mais uma volta Tá aí o Felipe Augusto Rasga, acelera Bota a potência no motor Na terceira colocação Felipe Augusto Contando a curva do painel Fez o mergulho Na chinquene Pega aí a reta Aposta do circuito Com potência A aceleração total Na terceira colocação Contando a curva do delegado Esquerda Vem pra fazer o quero quero Aí o São Paulino Completando mais uma volta Desse grande prêmio Número três aí Roberto Merez Está aí o aniversariante É o Roberto Genésio Que é aniversariante aí Estão completando mais uma primavera Estão completando mais uma primavera aí Está aí o Roberto Menezes Luiz Rodrigo Que é o quinto colocado Desse grande prêmio Está aí a pera Passa, acelera Bota a potência no motor Luiz Rodrigo Entra pra sua direita Contornando a curva do painel Mergulhando na chinquene Esquerda e direita Pegando aí a reta aposta E vem aí pra mais uma volta Luiz Rodrigo E está aí o Carlos E seis é o kart dele E sexto colocado na prova Abriu a porta ali Quase que o Felipe joga por dentro Pra tirar uma volta de atraso Mas na tangência da curva toda Sai na frente ali Carlos Luiz Contando a curva do delegado A esquerda vem pra fazer o quero-quero Apontando aí na reta das box Vindo pra direita na curva da vitória É, vem uma volta atrás o Felipe Mas é ele que vem na sétima colocação Está aí, ó Felipe Souza Kart número 11 E vem aí pra mais uma volta o Felipe Passa o líder por ali Carlos Assunção Enderson Enderson Passa aí completando mais uma volta Você vê também aí o Maurício Nome colocado na prova E aí atrás dele é escorregando a traseira O Henrique que é o décimo colocado desse grande prêmio Você quer participar de campeonatos? Quer participar de Enduro? Quer criar um campeonato? www.mastercartsp.com.br Ou 8277-8350 É só falar com o esquivão aí, Tubarão Aí vem o líder da prova Na próxima volta poderá ter bandeira branca aí Vamos ficar de olho aí, Tubarão Porque a Tredalina vai falar mais alto já já aí E o Carlos Assunção fazendo uma prova fenomenal Vamos lá É, aí tem bandeira branca no circuito É a última volta desse grande prêmio Acelerando e botando potência no motor O Carlos Assunção vem pra direita agora Pra poder contar a cuba da vitória Pra vencer Carlos Carlos Assunção Quem vai para a vitória O Carlos Assunção Abertura Atenção ao oitavo, Maurício Nuno Henrique, décimo colocado à prova. 23 de junho de 2012, aqui na Pit Stop Kart, aqui na Vila Prudente em São Paulo. Parabéns a todos, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. E ele há de querer em Tubarão. Legenda Adriana Zanotto